Quem dança é eles, quem lança é eles, Black Angels Solta aquele pontinho Seu bumbum é mágico Foi no balanço que hipnose aconteceu E tem uma sentada e o amor apareceu E tem uma sentada e o amor apareceu O segredo e a tática são as palavras mágicas E a bracada abre você E senta, empina, se joga e senta Rebola se tu aguenta Puxa o brigadeiro, é DJ? E essa é Hit, hein? Vem com a turma da brigadeira Sucesso! E seu bumbum é mágico Foi no balanço que hipnose aconteceu E tem uma sentada e o amor apareceu O segredo e a tática são as palavras mágicas E a bracada abre você E senta, empina, se joga e senta Rebola se tu aguenta E a bracada abre você E senta, empina, se joga e senta E senta, empina, se joga e senta Rebola se tu aguenta E a bracada abre você Se senta, empina, se joga e senta, empina, se joga e senta E a bracada abre você E a bracada abre você Senta, empina, se joga e senta Rebola se tu aguenta, empina, se joga e senta Vá se acostumando, hein Vá se senta, empina, se joga e senta